que pena só peraí, deixa eu colocar o filtro deixa eu conectar aqui a webcam feminamente ah, essa é a antiga, é? é tá até boa ela é boa, meu amor tá boa mas olha a diferença olha a diferença e aí, amigo e aí, amigo olha a minha pele, como tá brilhosa, não é, senhor? e a minha fica embaçada, não entendo não, viu? é, aí no vídeo, na edição, a sua fica ótima e a minha fica e a sua podre olha, a legenda é péssima, viu? é péssima, já tava observando aqui é só pra gente entender umas duas coisinhas não, vou escrever uma, duas, meia e já já começa falando, né, velho? porque teve nem uma uma introzinha, né? chegava robótica, né? e a Arizona Bradley eu gostei do lookzinho tá engraçado ela é um drink, né? é é mesmo é, cabrô o humor deles é engraçado, né? eu não entendo eu não entendo nada que ela fala ela tem cara de fila tem nossa, não tem cara do que vai durar nem o primeiro episódio eita e ela tá toda torta, né? é é o look, eu acho deve atrapalhar bonita é, bonita ó, é amarelo é, o look tem que ser amarelo é, então a vibe é assim, né? tá tropical, né? é isso aí é bonita, viu? bonita mesmo astrisa mas é bonita é bonita não parece, não o olhar mortal do Eric coitada, viu, Marcos uma drag boa uma drag que você não fala aí ela arrupou elas não tão me entregando confiança, não parece que não tá, não entrando pra ganhar o talento dela é ser jovem, né? é, que ela só fala isso, né? fala isso I'm actually that's it period 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 eita peste o que é isso? gostei não disso aí, viu? se look parece que caiu que as folhas caiu tudo no chão só rolou lá com a cola e saiu agora olha o cabelinho que todo mundo tá usando agora eu queria ver o look sei lá em outro lugar na Amazônia, né amigo? não tipo assim tipo isso aí agora tá vendo? elas desfilando fazendo coisa assim elas em pé, né? sentada sentada não dá pra ver direito oi, fala espanhol menino também além do inglês fala ela falou isso? ou você percebeu? não, eu percebi ela falou umas coisas mas é o idioma dele eles misturam inglês e espanhol ai, o lookzinho tá melhor assim ou assim, ó não achei não mas ela tem cara de ser babadeira tem, é ela tá mais tá com mais classe ela tá mais confiante mais fechação essa é a terceira temporada? é a segunda? é minha atitude negativa é a paciência é a paciência negativa negativa é a paciência é a paciência é a paciência eu posso ter medo dessa câmera ela tá falando pro lado mas tem várias eu acho, viu? e aí? captivating achei um bagunça essa roupa aí dela é uma flor, né? cabelo tá feio não sei não que é isso não gostei não dela ela é bonita é, ela é bonita mesmo 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 bastante bonita olha lá, o louquezinho é bonitinho é, em pé tá melhor mas esse cabelo tá muito feio tá mal feito e é um toquinho em cima e o resto embaixo o resto fiado de cabelo isso vai dar uma festa tá cheio de frizz tá cheio de frizz só acendeu o cigarro perto meu Deus escolheu a barra pobre não, mas ela é legal mesmo imagina se não fosse ela é carismática é, ela é carismática mesmo então, mas é isso talvez, né? ela tem potencial ó bonita essa ela é bonita mas esse look aí é lindo não acho bonito não o look é o look bem pobre eu não achei mas ela é bonita, viu? a peruca tá bonita ela é linda mesmo ela é mais mas pelo que roupa é essa, véi? não a ilusão do peito esse desenho tá horrível tá horrível tá horrível ah, mulher é melhor ter de sutiã em calcinha que nem a bolsa pelo menos ela tá bonita não, macaqueta não, pode é um é um copo ali, ó copo colado é, essa peruca tá linda mesmo mas que roupinha é essa, mulher? por que você usou isso? e eu acho que ela é babadeira também, viu? ela tem cara? é só espero que ela seja babadeira e tenha levado um look de bósses esse foi o sari mas eu acho que eu preciso trabalhar no meu blend hoje eu tô muito desculpa sabe, né? daqui pra cima tá tudo, tá? vai daí vai lá também ó, é lip-sinker olha eu gostei também gostei também passado eu saio da feira na feira assim vou fazer feira na rosa tô falando com o saco com o cabelo assim com o cesto tá uma coisa Carmo e Miranda, não é? tá é bonita, né? e essa maquiagem dela, ó e tal o cabelo tá perfeito esse look tá bom também olha aí gastando elogios tá vendo aí? mas não entendi porque ela tá olhando pra lá tô com o Marcos falou tem outra câmera ou tem alguém ali atrás dirigindo é a câmera é a câmera dela é, mas eles mostram mais a outra aí, ó não sei pra que ficar gravando acho que a outra é pra mostrar o look, não é não? ah são contas 12 eita, cabronco acho que ela tem potencial olha que linda meu Deus cabronca nossa é meio cheio de som olha como ela fala vem linda vou até fingir que não viu o look tá escorando no corpo, né? esse conceito parece que foi feito com cola quente mas ela assou, viu? porra filha do cabronco viu, bonita bonita mesmo olha como ela fala cabronca ah, eu já quero ir lá na final eu já sou assim, meu amor porra e ela só fala em inglês, né? ah, eu sou viu, menina? é engraçado véi, calma como é que pode, hein? oi eita, essa daí já apareceu sentada e que bagunça é a aranjo da Cátia pela mancha morena essa daí gostei não gostei não também matildo hi, eu sou Matilda eu sou a Multimedia Drag Superstar do ah, Matilda péssimo matildo ah, Matilda é, gostou? ai passada ai, que horrível esse look o look é péssimo a calça é bonita mas não combina com o resto, não e esse cabelo se é daquela que acende seu cigarro imagina essa daí design corajosa se foi ela que fez essa daí uma calça de publicitária com o resto que não combina com essa calça não e esse aí também não combinou mas a gente tá muito criterioso, né? é tá gostando de nada nada agrada a gente mas aí também tá difícil ela ó aquele look da vez que ela colou um monte de Barbie Nicole e Pardo não tem que ela saiu parece é Edição que tá fazendo essa eu achei que era elas que estavam fazendo uma piadinha com o próprio nome mas é Nicole e Pardo eu não gostei sei não, também gostei da roupa mas eu não gostei não essa maquiagem tá muito suja sei lá tipo assim tá mal feita parece que não tá finalizada ela parece muito feia ela tá sem contorno aqui ela tá tipo ela tá bronzeada mas ela não tem contorno não tem blush não tem nada a testa tá brilhando inclusive até a boca dela desapareceu cadê a boca? é acho que ela tentou fazer uma vibe Barbie né não? deve ser uma loucura pensar em mais idioma né? olha eu gostei completamente diferente sim ninguém esperava vai cair esse negócio dela ela não consegue falar sem segurar mas eu gostei viu? ela arrasou arrasou o nome agora Ovicant 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 tá vendo aí? a edição tá fazendo piadinhas com o nome delas como assim? o nome dela é Ovicant e aí na edição apareceu Ovicant entendeu? Ovicant não se baseia na legenda não viu? é ei belíssima arrasou né? arrasou ela é uma flor né? eu gostei bastante eu gostei também ela é uma flor eu gostei desse look eu gostei desse chifre eu gostei dessa maquiagem eu gostei desse cabelo eu gostei de tudo o cabelo tá bonito olha a Erick a irmã da Marina Serra todas estão dizendo que são boas no design já é a quarta que eu vejo mas ela design de roupa você tá falando? aham tá bom se morar as outras eu não vi esse design não mandei elas mostrarem viu? não tô vendo não esse design todo que elas estão falando não vi não tá vendo entendeu? olha lá o cabelinho de novo cabelinho de novo cabelinho todo mundo ei são as perucas da Candy News todos da Candy News são desse jeito Tine de Luz olha olha tá com a irmã da Vini as de Lox eu achei ela bonita eu achei ela bonita também eu gostei dela ela é bonita e o look também tá belíssimo tá belíssimo é só esse cabelo que tá um restinho de cabelo né tá um pouquinho de cabelo na cabeça eu acho que ela não tá conseguindo fazer esse cabelo certo não viu? eu nem sei como é certo mas eu acho eu acho que não tá não é possível que esteja certo daí é se tiver certo eu não agrada né amigo vai jogar foda olha é filha da Vini essa amiga vai arrasar já não fizer foi de composição que roupinha é essa? Verusca 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 não que level as mulheres passarem do primeiro véi que porra foi essa pra fazer aí uma franja né uma franjinha embaixo uma cacatu em cima tá tão muito em cima que terminou nada tem umas coisas tão desconexas nada tá conectado nada porque ela tá com a coroa de princesa uma coisa de carnaval e termina com uma saia burlesca de dançarina é verdade e essa maquiagem dela não tá casando nada com a roupa que ela fez ela pegou misturou tudo e ficou isso aí é tanto que tipo assim a parte de baixo nem destaca parece que ela só tá com as penas pra cima tão sabendo da novidade pra novidade tão sabendo da novidade é o vídeo da glória pires não amiga você primeira eliminada né amiga é designer também ela falou foi amo então tomara que seja estratégia né foi feia mas arrasa vai ser um fashion show pra gente não ficar esperando demais ela é esperta espero que sim não gata essa aí tem que ser o look que é o que vai ficar marcado ó opulência e alta costura dólar agora vamos ver a promo ó vai estrear dois de agosto eu acho que na promo elas vão mostrar looks melhores né vai tá mais bonitinho eu também acho espero né se não fosse mesmo né ai amigo essa é a rostra ai meu Deus belíssima essa franja aí tá faltando cabelo tá feia a mesma franja parece que ele te cortou é a mesma roupa eu falei que ela é a mesma roupa não acredito é as mesmas é a mesma roupa pô ai ficou pior ela tá mais diferente o que é isso meu Deus ficou pior só a mama tá bonita olha o lookzinho dela tá bonitinho tá mas você viu como ela é tá baroninha né parece uma camisinha meu Deus a edição cabrudo parece que tá bonita gente eu sei qual é a referência desse vestido dela é uma flor do maracujá não é aqueles vestidos da Iris Van Iris Van acho que ela quis fazer isso que a Grimes já usou a GK também a franjinha da mama a amiga ganha notas 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 eu acho que a gente vai ter que tirar leite de pedra eu achei é o que? eu não gostei muito não também não eu gostei de ir alguma direcção mas sei lá eu acho que nota 6 6 pra 7 tô em decisão é bom dar 6 porque vai aumentando no decorrer da temporada é já me dá 5 é a metade é amigo pelo menos elas se esforçaram saíram de casa fizeram alguma coisa um pontinho a mais da metade é só a 11 já não sei é já não sei pode aumentar pode diminuir é porque se elas apresentarem a coisa mais feia do que isso baixa baixa tchau amigo tchau até amanhã tchau